Paulo diz em Romanos 8,28 o seguinte, sabemos que todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, as mais diversas situações que ocorrem, podem ocorrer na nossa jornada, traz algo significativo, sejam vitórias, sejam ganhos, sejam percas, sejam fracassos. Isso vai, de certa forma, nos trazer algum benefício, ainda que aparentemente não se consiga extrair naquele momento, mas futuramente, quem sabe, se terá uma noção mais precisa do que foi aquilo que se passou ou se realizou. Dessa forma, as vitórias, elas te enobrecem, mas os fracassos proporcionam experiências que te amadurecem.